Olá, você conhece alguém que não goste de música, de nenhum tipo de música, que consiga passar pela vida sem ouvir algum acorde, alguma melodia? Hoje nós vamos conversar sobre o projeto Alma de Artista, que reúne pessoas naturalmente que gostam de música, mas que estão preocupados com o que estão ouvindo por aí e a oportunidade que cada um possa ter de apresentar versões, releituras, projetos autorais. Isso está aqui em Bauru, não desanime, nós vamos conversar no sentido positivo da criação e da oportunidade de autores, de artistas, da cidade, dos barzinhos, sim, Bauru, da cidade dos barzinhos e apesar dos 10% que não se repassam aos garçons e alguns dos locais, nós não estamos preocupados com isso. Nós vamos discutir a boa música e está conosco o Celso Zonta e o Júlio Furtado. Não vou apresentá-los do ponto de vista das suas relações do dia a dia, porque hoje o que nos une aqui é o projeto Alma de Artista. Deixá-los, na verdade, à vontade para a gente tentar convidar quem está em casa a engajar nessa ideia. Muito bem. Eu agradeço, Nelson, a oportunidade de estar falando para você e para todos os que assistem à TV Câmara. É uma oportunidade no sentido de que o projeto Alma de Artista, ele vem a partir de uma série de problemas que os músicos, não só os músicos da cidade, os músicos do país, os artistas, cantores, instrumentistas, sentem, tendo em vista toda uma estrutura montada, desde a indústria cultural, a forma como se veicula, a maneira como se comercializam as músicas, a impactação que se dá nos veículos de comunicação, a maneira como se também são tratados nos bares, nos restaurantes, vem trazendo uma preocupação para a gente, nós que somos amantes da música, amamos a música e consideramos a música vital para o ser humano. E nos reunimos em casa, na casa de amigos, para fazer música, para ouvir a boa música e percebíamos, Nelson, que havia momentos de uma sinergia profunda, uma unidade profunda que todos sentiam naquele momento, né, que era da unidade musical, né, aquele sentimento que partilhavam todos, naquele momento, por um acorde, por uma entonação, pela letra e pela maneira como estava sendo expressado. Esse tipo de sensação é muito difícil de ser reproduzida, por exemplo, num barzinho, né, num restaurante, né, porque em geral o artista ele tem que delimitar a estrutura da apresentação dele um pouco no mais média do gosto das pessoas, né, o dono do restaurante não quer um som tão alto assim que atrapalhe, né, o público que está lá, que veio para comer e ouvir de fundo a música. E eu sempre percebi que Bauru tem muitos talentos, muitos talentos. Existem algumas cidades no interior de São Paulo que conseguiram construir uma cena musical, como, por exemplo, Ribeirão Preto e tantas outras cidades aí, que tem artistas que produzem um cenário musical importante para a cidade, né. E Bauru tem todas as condições para isso e não acontece dessa maneira. E numa conversa regada a uma cervejinha, né, Júlio, nós conversamos muito sobre isso e foi se germinando uma ideia de agrupar músicos da cidade, potencializá-los no sentido de que, poderíamos estar formando um show aonde eles apresentariam aquilo que eles mais gostam, aquilo que eles têm de melhor, quer seja música autoral, quer seja uma interpretação especial, né, uma maneira de apresentar, né, que produza a arte com qualidade. e tentar se reproduzir exatamente essa sinergia que a gente costumava encontrar em casa nos encontros musicais nesse lugar, né, para que o acontecimento fosse um acontecimento especial, diferente. E assim nós estaríamos, de fato, expressando a arte. E eu passaria a palavra para o Júlio para complementar a história. A história é o seguinte, é um sonho já de muito tempo, essa união, né. E como outras classes, a classe musical é um pouco complicada, dos horários, das pessoas, da personalidade e tudo mais. Eu já sei disso, né, estou vivendo há muito tempo. Mas eu acalento esse sonho há muitos anos, há muito, né, gostaria de fazer essa reunião. E nas festas que a gente tem feito, nas reuniões, né, muitas das horas a gente sentia essa união existir, mas não se efetivava. Então eu fui uma noite na casa do Celso, fazer uma provocação para ele, para a Marisa. Eu falei, olha, vamos fazer alguma coisa. Mas a ideia não era, a minha pelo menos, era uma ideia mais concentrada. Eu queria só melhorar as festinhas, para que ficasse uma coisa mais organizada. Mas aí o pessoal, né, o Celso principalmente, entendeu de uma forma maior. E falou, não, vamos fazer um projeto, vamos fazer alguma coisa que realmente possa se expandir. Então nasceu esse grupo, que é uma coisa muito legal. E a ideia é ajudar esse universo musical, que é um pouco complicado hoje. Para ajudar a entrar um pouco nessa alma, é correto a observação de que o músico, no seu espaço, no seu encontro com o seu amigo, ele toca, lógico, as questões que estão nas suas pastas, os eventos que são direcionados a objetivos específicos, de acordo com o contratante. Mas no seu espaço pessoal, ele tem canções que não necessariamente se encaixam nesses projetos lá, e aí a oportunidade dele poder tocar ou cantar? Sim, olha, eu tenho uma dificuldade hoje de sair, apesar de ser músico, eu fui músico da noite aqui em Bauru durante muitos anos, participei disso ativamente. Mas eu tenho dificuldade de sair hoje, porque a maioria dos lugares vai... Eu já sei que vai existir uma música que eu não quero ficar escutando o tempo todo. Então isso já é uma dificuldade. E não é nem culpa dos músicos que estão lá. Sim. É o local que cobra isso. Eu também começo a sair um pouco da cena musical, porque eu também não quero ficar tocando aquilo. Desculpe, é os que gostam, mas eu realmente quero fazer um outro tipo de música. Então o que restou para a gente é exatamente fazer uma reunião informal fora do cenário, para você poder exatamente tocar aquilo que você gosta, curtir aquela música que a gente gosta, que não tem espaço hoje. Ao contrário, também tem algumas pessoas que quando eu vou tocar, acontece com muita gente, o pessoal segue porque sabe que vai escutar a música que não está tocando em lugar nenhum. Então isso tem um lado triste e tem um lado bom, mas o cenário está complicado hoje. Para quem quer uma música diferente do que está sendo tocada pela indústria cultural? Para montar a questão da ideia da aldeia musical, cada um com o seu cacique e os seus índios, naturalmente. Não é ódio ao barzinho aqui. O barzinho é uma relação comercial, você está só tipificando e enquadrando o barzinho na sua característica pessoal e tentando fazer a alternativa dentro desse gigantesco universo musical que é possível. É, porque inclusive tem um público, que não é pequeno, arrisco a dizer, que gostaria de escutar outro tipo de música e também não vai ao bar, porque não vai escutar isso. Então, é contemplar também outros públicos e uma coisa que apareceu muito bacana nesse grupo aqui é incentivar a música autoral, que também absolutamente não tem espaço. Você não tem aonde tocar a sua música e a gente, né, a gente aqui em Bauru sabe que tem muita gente com, não só compondo, mas com músicas que estão sendo gravadas. Quer dizer, tem uma produção boa, de qualidade, mas não tem espaço. Aí entra a questão da caixinha dela ficar guardada dentro da gaveta. E se ela fica dentro da gaveta, não ecoa lugar nenhum. Não ecoa lugar nenhum. E eu vejo, assim, muitos artistas que têm joias guardadas e não se realizam, né, tocam no bar, mas não tem aquela alma apresentada ao público porque não tem a oportunidade, a grande oportunidade. E eu acho que isso vai oprimindo o artista, oprime o artista. Ele não se desenvolve por conta disso. O artista se desenvolve se tem condições de apresentar aquilo de melhor que ele oferece para o público e se o público reconhece aquilo que produz uma sinergia nele, que leva ele, né, instiga ele a fazer coisas melhores. E assim que se vai para frente, assim que leva ele a ser mais criativo, né, instigado a novos desafios. Então, se fica restrito a essas condições que o ambiente está impondo, não é realizador para o artista. Então, a gente tentou criar um modelo que possibilitasse liberdade total ao artista. Porque nós pensamos, esse primeiro show, o que seria? Bom, primeiro o seguinte, vamos fazer o seguinte, nós temos uma lista muito grande de artistas da cidade. Vamos listar quem a gente está lembrando, convida para vir nessa reunião. E nessa reunião a gente faz um sorteio de como que seria esse primeiro show. Sorteou-se, ah, vamos um show de uma hora e meia, vamos pensar de cinco a seis músicas, cada um que vai cantar, tocar. E o quê? Qual vai ser o tema? Aí, qual é o tema? Não, mas o que está juntando a gente aqui? Não, é que o artista expressasse a sua alma. Então, é esse o tema, a alma de artista. Ele vai colocar aquilo que ele considera bom, gostoso, importante, fez um sentido para ele. Nós acreditamos na criação dele, então ele vai expressar isso lá. A ideia de reunir, de formar os sorteios, por mais organizadora que possa ser, ela cria um embrião para que você possa fazer um rodízio desse pessoal. E aí, uma outra questão de aproveitar, a gente já vai citar a questão das terças culturais aqui da Senag, instituições como a Senag, do calendário que vocês estão fazendo, para que no tempo eles também venham cada qual se engajando nisso. Sem dúvida, a Senag foi muito gentil com a gente, cedeu o espaço para a gente ocupar na terça cultural da Senag, que é um projeto deles, né? E isso veio de encontro exatamente ao nosso interesse, um lugar onde as pessoas possam sentar para ouvir, como se fosse um auditório e um palco. O poder público já chegou a ter no teatro, um espaço específico, tentou fazer a ideia de um barzinho ali, mas não com um barzinho, com outro espaço de auditório. À medida que ele vai acompanhando, ele pode colocar um pouquinho de alma dele também nessa história, né? Sim, eu acho que tem espaço para isso e eles têm condições de melhorar. E isso está me fazendo lembrar um projeto que já existiu aqui em Bauru, que eu participei muito, que era o Caminhão Palco, para levar música nos bairros. Então, são iniciativas muito legais, muito interessantes, mas que ao longo do tempo foram se perdendo. Eu não sei o que aconteceu, ou seja, reduz o espaço, em vez de ampliar o espaço, você reduz o espaço. E reduz o espaço de quem está escutando também, para o público. A gente está enfrentando o ponto de vista cultural, e colocando a música para uma área de ligação, que eu estava lembrando um contrassenso estranho, né? Com a questão comercial de cada uma das casas em andamento. Outro dia encontrei uma série de casais mais maduros, é verdade, e falaram, poxa, nós não temos um calendário específico para ir ouvir música boa. Nem para dançar e nem para escutar. Tentou-se montar o cubo de uísque aqui, ali, com um viés específico de adaptação ao estilo de uma casa, que já ou era boate, enfim, danceteria, ou o negócio do empresário em si. Mas aqui tem uma efervescência, eu estou lembrando os amigos da Boa Música, que é música em um outro segmento específico, mas de reuniões específicas de um conjunto de gente que está adormecida. Estou imaginando esse povo, cada qual em seu estilo, em seu espaço, tendo esses calendários aqui. É, porque dentro desse grupo, cabe qualquer tipo de manifestação, não só musical, mas cultural, vamos dizer assim, genericamente. Então, pode haver um instante, tendo esses músicos, que vai haver música instrumental, vai haver jazz, vai haver música caipira. Tem todo o espaço. É exatamente isso que a gente quer. Inclusive, para a gente também poder se expor a outros tipos de música, de repente, até trazer gente de fora. Por quê? Porque isso é uma coisa que vai nos enriquecer, não só como artista, mas como ouvinte. Então, esse espaço, eu acho que é muito interessante para a gente também. Aliás, nesse show vai ter também expressão, expressões poéticas. E a ideia, ao longo dos próximos shows, é você juntar com outras expressões artísticas, artes plásticas, outras formas de expressões artísticas, que possam ser mescladas no mesmo ambiente para ser apresentadas ao público. A propósito do que você fala, de fato, o Bauru tem uma série de iniciativas, os ouvintes da música, a boa música, é uma das formas. E eu vejo que isso é mais ou menos esparso, não está ainda devidamente nucleado. Acho que seria interessante essas partes se juntarem para, de fato, intervir na política pública da área cultural da cidade. Eu acho que o poder público tem que reconhecer isso e tem que ter um espaço na sua política pública para dar guarida e fortalecer a arte no cenário local. No projeto Alma de Artista, vocês já pensam na periodicidade? Como vocês pensam em formatar isso? Então, tem uma ideia de periodicidade de pelo menos uma vez por mês. Porque esse tipo de show não é simples onde você junta os músicos e toca a velha música que é tocada no bar. Não. Aí é diferente. Eu preciso pensar o que eu vou expressar e aí é preciso fazer o arranjo, juntar a banda, quais são as pessoas que vão estar com clara afinidade comigo para tocar. Então, isso demora um certo tempo e a gente acredita que em torno de um mês é suficiente para formatar o segundo show. Muito legal. Bom, já que a gente está falando de música, a gente vai dar uma paradinha aqui no nosso bate-papo, agradecer ao Celso e ao Júlio para tentar tirar sons dos outros dois colegas que estão atentamente acompanhando com nós de forma educada, sem fazer os sons aqui. Embora o Gitenka tenha deixado de colocar as suas cordas a serviço, mas já dedando ele para o próximo bloco, vamos fazer uma paradinha e já voltamos para conversar com quem solta a voz e mexe nas cordas. O que é nosso povo? O que é nosso povo? O que é nosso povo? Obrigado.